Foto aqui de Balneário Camboriú, do canal do Marambaia, chamou atenção na semana passada, em função, né, do... Assustou muita gente porque aquela água preta, não é, Dilson? Saindo lá no canal, ali perto do Hotel Marambaia, foi realmente impressionante, muita gente ficou preocupada, o que que está acontecendo, né? Qual é a providência que vai ser tomada? Pelo jeito, pela foto, é esgoto puro que tinha ali, né? E nós estamos em linha com o diretor-geral da IMASA, Douglas Costa Beber, que... Essa questão, antes de tu chamar ele, deixa eu só fazer um comentáriozinho. Essa história do Marambaia, do canal do Marambaia, pelo amor de Deus, eu não sei quem é que um dia vai ter coragem de resolver esse problema. Qual é o governante que vai ter coragem de resolver esse problema do canal do Marambaia, é que há anos, há anos, entra governo, sai governo e ninguém faz absolutamente nada. Nós estávamos ontem, na praia, ali no final, acompanhando o dia de votação, a tarde já, e os meus amigos, gente, quem é que vai resolver esse problema do Marambaia? Olha o fedor que está isso aqui, um fedor mesmo, podridão. E tem gente que continua largando desses prédios aí, da Avenida Atlântica, esgoto dentro do Marambaia. E a fiscalização que disseram que ia ser feito, que foi feito, uma época, inclusive, de tampar esses canos que são jogados diretamente, in natura, dentro do canal do Marambaia, serve pra todo mundo? Já disseram, não, pra um serve, pra outros não. Os donos de restaurante chique, pá, não pode mexer com eles. Quando é que alguém vai resolver esse problema? Quando é que nós vamos ter um canal do Marambaia decente aqui, com pelo menos uma água mais limpa e que não cause esse fedor pra comunidade e pro turista? É incrível, Osmar. E assim, muitos projetos inacabados. Nós tínhamos um projeto grandioso, inclusive eu lembro do saudoso Bolinha, que trabalhava e apresentava o programa comigo aqui, o Botabogo e o Trombone, que o Bolinha fez uma matéria pra TV Mocinha, dentro de uma galeria, aquela galeria de concreto. Pois aquilo, pelo jeito, parou por ali. Pelo jeito, não parou mesmo. Mas nós estamos em linha, assim, com o Douglas Costa Bébera, quem sabe ele tenha alguma boa notícia pra saber qual é a providência, o que que vai ser feito. Estamos aí já praticamente em outra temporada de verão e isso é preocupante. Uma foto dessa pode se espalhar Brasil lá fora aí. Não é, Douglas? Bom dia. Cadê o Douglas? Cadê o Douglas? Alô. Oi, Douglas. Agora sim. Agora estamos te ouvindo. Agora estamos te ouvindo. Tá, eu tô ouvindo tranquilo aqui pra vocês. Quero dar um bom dia, Osmar. Bom dia, Dilson. Um bom dia pra Morgana e pra todos os ouvintes. Respondendo a indagação direta do Dilson, o governo Fabrício vai resolver esse problema, Dilson. Opa! Nós, é, nós, nós temos um compromisso firmado pelo prefeito, junto com a própria, o próprio grupo, né, dos moradores do canal do Marambaia, do entorno do canal, mas um compromisso firmado ainda durante a campanha, que é de trazer uma balneária de águas limpas. Iniciamos esse processo de ação diretamente no canal do Marambaia, ainda com a antiga direção, né, e infelizmente nós temos o problema efetivo é o lançamento de esgoto, né. E agora, Osmar, respondendo a questão da foto, a foto até foi questionada se era verdadeira ou não. Pois é, com tanta coisa falsa aí, né, Doutor? É, mas pelo que o pessoal, a própria comunicação da prefeitura, que tem o pessoal habilitado pra fazer esse tipo de análise, entenderam que a foto é verdadeira. Tem uma explicação técnica pra essa foto, Osmar, mas eu gostaria de nem fazer nenhuma referência técnica, porque a comunidade tá cansada de explicações, de desculpa e efetivamente não vê nada. Então eu quero me ater efetivamente à conversa que eu, juntamente com a procuradora jurídica da EMAS, a Juliana, a doutora Juliana, tivemos com o promotor Isaac. Nós temos um grande problema que é o lançamento de esgoto irregular no canal, né, e esse é o fator de poluição, do mau cheiro e até da coloração, que muitas vezes se percebe no canal do Marambai. Isso se resolve com duas ações, uma delas já está em andamento e iremos ampliar, é um programa desenvolvido por servidores efetivos da EMAS, que é o Se Liga na Rede, que infelizmente esse programa, ele não dá um resultado imediato, justamente porque a nossa legislação, ela nos trava muitas vezes, né? Nós fizemos a inspeção, se tiver alguma irregularidade, é dado 45 dias, é feita a reinspeção, mais 30 dias por morador se adequar e eventualmente não se adequar, é aplicada uma multa cujo valor é irrisório e não serve pra fazer efetivamente que o morador tome providência de se ligar na rede. E tem como mudar isso, Douglas, tem como mudar, pelo amor de Deus, essa burocracia, o esgoto tá ali, vocês estão vendo, vocês sabem quem é e tem que esperar esse tempo todo, pelo amor de Deus, né? É, o que nós vamos fazer, Osmar, em conversa com o próprio promotor Isaac, nós vamos, todas as imóveis com ligação irregulares, nós vamos fazer um comunicado formal ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa entrar com uma ação civil pública, uma ação por crime ambiental, enfim, né, as providências que o Ministério Público pode tomar. Então, essas são as ações com relação ao programa Se Liga na Rede. Nós vamos fazer, ainda no começo do ano que vem, iniciar a licitação que é demissário, ou seja, que é a nova rede de esgoto, que ela também vai nos proporcionar o fluxo maior, levando todo esse esgoto hoje, que muitas vezes, né, jogado diretamente no canal do Marombaia, pra nossa situação de tratamento. Então, o programa Se Liga na Rede e o emissário de esgoto, que nós iremos fazer, são as duas ações que atacam a causa do problema, que é o lançamento de esgoto irregular, né, e até o que muitos falam também, os extravasores que existem em toda a nossa rede, que vem lá do tempo da casã, que muitas vezes pode dar algum problema técnico na nossa, nas nossas elevatórias e esses extravasores acabam por jogar o esgoto diretamente na rede pluvial. Porém, nós não temos notícia de que nesses últimos meses, né, desde que eu estou ali, nós tenhamos tido esse tipo de problema. E as outras ações que nós vamos fazer, que são ações que atacam o problema, né, ou seja, são ações imediatas, uma delas nós pedimos, inclusive, a ajuda do promotor Isaac, junto ao Instituto do Meio Ambiente, pra liberar os testes do uso de bioremediadores no canal do Marombaia. Esses bioremediadores, pra comunidade entender, eles vão ter uma ação direta, eliminando o cheiro e fazendo tratamento, né, dos coliformes secais, ou seja, eles tratam esse esgoto, então, todo esse resíduo que tem no canal e que é lançado no mar, ele vai sair tratado a partir do uso desses bioremediadores e também vai eliminar o cheiro. E, inclusive, o prefeito Fabrício, essa semana, vai fazer uma ação intensiva junto ao Instituto do Meio Ambiente, pra que liberem os testes e nós possamos imediatamente fazer isso. Hoje, qualquer ação, Osmar, Adilson, que nós vamos fazer no canal do Marambaia, nós não podemos, de maneira nenhuma, sermos irresponsáveis e ainda responder por um crime ambiental. Como estamos tratando de um rio, nós temos que ter, pra qualquer tipo de ação nesse rio, nós temos que ter uma liberação do Instituto do Meio Ambiente. E é isso que estamos aguardando e queremos ver se essa semana, com a ação do próprio promotor Isaac, que se colocou à nossa disposição, e do prefeito Fabrício, nós tenhamos autorização, possamos, né, fazer a aquisição desses bioremediadores e fazer o lançamento no canal, pra que, num período muito curto, já possamos ter algum resultado imediato. O projeto é interessante, Douglas, né? Muito interessante. Fiquei atentamente aqui, ouvindo você falar das coisas que vão ser realizadas já e as outras que demoram um pouco mais. A questão é essa que me preocupa, e a comunidade também, porque nós temos mais dois anos da atual administração, né? Dois anos, vamos deixar por dois anos. Dá tempo de realizar tudo que vocês imaginam e deixar o canal do Marambaia, como vocês disseram, na... Vocês, eu digo, o plano de governo do prefeito Fabrício, com águas limpas? Se nós tivermos um resultado efetivo, né, com o uso de bioremediadores, em algumas localidades, eles dão muito resultado, e é o que nós esperamos também que seja dado aqui no balneário, né? Esse resultado, ele é imediato, ou seja, em 30 dias, 40 dias, começa a se resolver o problema, né? Alternativamente, não sendo positivo, ou o próprio Instituto não nos autorizando o uso de bioremediadores, nós já temos elaborado ali o esboço do nosso termo de referência, pra termos como se fosse uma estação de tratamento, né, que a gente chama de UTR, que é uma unidade de tratamento de rio, que é utilizado, né, em alguns outros municípios, a própria Beramar ali de Florianópolis já é utilizado isso, e essa unidade faz o tratamento, né, eliminando o cheiro e também fazendo o tratamento de todos os organismos, e esses coliformes secais, ou seja, larga a água que tem no rio hoje, praticamente limpa, né, eliminando 80% a 90% diretamente pro nosso mar. Então, essas são as ações que nós temos, esperamos que essa semana, né, com a ação do promotor, do prefeito Fabrício, nós possamos ter a liberação pra que imediatamente possamos fazer a aquisição dos bioremediadores e testar no canal do Marambaia, pra ver se os próprios bioremediadores, que é uma alternativa muito mais barata, possam efetivamente corrigir, né, esse problema. E aí, vamos continuar trabalhando no emissário e no programa Se Liga na Rede, pra que a causa do problema, que são as ligações irregulares, possam ser definitivamente corrigidas. Esse eu acho que é o mais importante, não é, Douglas? Porque a palavra, a palavra bioremediadora já dá pra entender que é uma coisa que é pra remediar, né, e ali não precisa, precisa de uma atitude pra acabar com isso. Até tem um comentário do ouvinte ali, não é, Dilson? Tem vários comentários. Tem vários comentários, né. Depois que a gente encerrar, eu vou ler os recadinhos aí. Mas, Douglas, pelo menos trouxe algo de bom, uma esperança pra que esse problema realmente termine, que acabe aqui em Baneiro Camboriú, desejamos a ti uma ótima semana de trabalho, tá bom, Douglas? Muito obrigado, Osmar, um abraço pra vocês, a Dilson, Morgana e pra todos os ouvintes.